H11 está no ar, é a nossa vitamina de fé. Deus está aqui, Deus está aí. Temos motivo de sobra para celebrarmos esta presença tão maravilhosa do nosso Pai. Vamos lá? É mais uma vitamina de fé que está começando agora. Pai, Deus está aqui. No H11, série Meu Irmão André, o contrabandista de Deus. Meu Irmão André. Aqui no H11, nós estamos apresentando a série Meu Irmão André. A história de Irmão André, o fundador de Portas Abertas. E eu convido você a entrar no site de Portas Abertas, a conhecer este trabalho tão incrível que nasceu exatamente com o Irmão André. Conheça o livro O Contrabandista de Deus. Após a história que a gente narrar e também vamos traduzir alguns documentos e tanto material que nós temos aqui e vamos estar compartilhando com você. Após isso, você vai adquirir os livros. Primeiro, O Contrabandista de Deus ou os dois já. Também a continuação, O Contrabandista de Deus, desafiando os limites da fé. A missão continua além da cortina de ferro. Quantos livros incríveis. É só você entrar no site de Portas Abertas e se envolver, tá bom? Eu diria para você acompanhar aqui a série Meu Irmão André até o final. E aí você começa a ler o livro. Vai ser muito, muito bom. Você vai crescer cada vez mais na fé. Não é verdade? A nossa série aqui não é baseada somente no livro, mas também na entrevista que fiz com o Irmão André. Duas vezes tive a oportunidade de encontrar-me com ele. E também baseado na conversa que tive com o Irmão Paul Estabrooks, que foi um dos participantes desta incrível noite de um milhão de milagres, um milhão de bíblias para a China em uma noite. Vamos lá então. O episódio de hoje vai continuar com nosso irmão André na Bulgária. Finalmente ele chega na Bulgária. A Bulgária estava vivendo um momento muito difícil. A perseguição contra a igreja, contra os nossos irmãos na fé, era muito intensa, muito intensa. E Irmão André encontra-se com Petrov e desenvolve-se algo muito importante. Ele diz, Petrov assentou-se e eu fiquei esperando pelo hino. Estavam num culto, mas um culto totalmente diferente. André imaginou que cantariam, mas não poderiam nem cantar. Eles não poderiam fazer nenhum tipo de barulho. Eu compreendi que cantar era impossível naquela igreja clandestina. Eu falei por uns 20 minutos. Depois fiz sinal para Petrov. Ele levantou-se de um salto e com ostentação abriu o pacote que havia trazido e levantou o seu conteúdo. Uma Bíblia. Ouviram-se exclamações que ameaçavam ser altas demais antes que aqueles crentes se dominassem e pusessem a mão na boca. Então os homens se abraçaram ruidosamente e as mulheres se abraçaram também. Depois eles passaram o livro, a Bíblia, de mão em mão. E cada um abria e fechava carinhosamente aquela Bíblia. Um dos homens que estava na reunião daquela noite deixou-me intrigado. Depois que havíamos estado juntos, pelo máximo de tempo que ousávamos ficar, separamos-nos como havíamos vindo, sozinhos ou de dois a dois e em intervalos, ao todo gastando mais de meia hora até que todos fossem embora. A última pessoa a levantar-se dos joelhos foi um homem corpulento, com uma barba patriarcal, de rosto quadrado e bronzeado, que possuía os olhos azuis mais ingênuos que o Javira. Este, disse-me Petrov, é Abraão. Abraão pouco falara durante a reunião, mas via-se naquele ancião uma inocência e pureza infantis que emanavam dele sem palavras. Como Petrov, ele já ultrapassara a idade máxima para trabalhar. E assim, durante vários anos, os dois haviam passado muito de seu tempo procurando localizar igrejas que tivessem duas Bíblias para que pudessem pedir ou comprar uma delas, dando-a para uma igreja que não tivesse nenhuma Bíblia. Abraão, disse-me Petrov, vivia em uma tenda nas montanhas Rodop. Recebia do governo uma pensão equivalente a 25 cruzeiros na época por semana e com isto ele e sua esposa viviam. Em tempos passados, ele fora proprietário de terras, mas havia perdido tudo por causa de suas atividades subversivas, como eles diziam. Ou seja, Abraão perdeu tudo o que tinha, exatamente por ser um cristão fiel. Um dia você deve tentar visitá-lo em sua casa, disse Petrov, porque isso lhe dará uma ideia daquilo que um homem pode sacrificar pelo amor de Cristo Jesus. A maior parte do ano, continuou Petrov, Abraão e sua esposa se alimentam apenas de frutas silvestres e pão. Petrov chamava o velho Abraão de matador de gigantes, porque ele estava sempre procurando encontrar o seu Golias, algum homem que tivesse uma posição elevada no partido ou algum militar a quem ele pudesse dar testemunho da fé. Abraão está sempre procurando o novo Golias, disse Petrov. Quando ele o encontra há uma luta. Muitas vezes Golias vence e Abraão acaba na cadeia, mas muitas vezes Abraão vence e uma nova alma é acrescentada à igreja de Cristo Jesus. Antes que ele saísse, fui ao carro e apanhei o resto das Bíblias em búlgaro que eu trouxera. Abraão, o matador de gigantes, saberia muito bem o que fazer com aquelas Bíblias. O velho Abraão ficou segurando as Bíblias como se estivesse segurando um recém-nascido. Isso mesmo. Ele segurava aquelas Bíblias como se estivesse segurando um bebezinho. Não agradeceu, mas as palavras que ele disse ficaram em minha memória até hoje. Os seus olhos azuis, brilhando, fixaram-se nos meus, enquanto Petrov interpretava suas palavras. O velho Abraão disse A linha de frente é longa, irmão. Aqui precisamos ceder um pouco. Ali podemos avançar. No dia de hoje, André da Holanda, nós realizamos um avanço. O resto daquela primeira viagem à Bulgária foi gasto em visitas às pequenas igrejas clandestinas não registradas. Consolida o resto que estava para morrer. Este versículo tornou-se mais do que nunca uma ordem que me perseguia até em meu sono. Como era corajoso aquele remanescente da igreja. Como eram desprendidos. Como estavam sozinhos. Em particular, três ministros que visitei naquelas semanas conservavam-se na minha lembrança. Constantino, Armin e Basil. Constantino havia ficado preso 18 meses por ter batizado convertidos que tinham menos de 21 anos de idade. Acabava de sair da cadeia. Armin contou-me que na noite seguinte a sua soltura levara 27 adolescentes para fora da cidade e os batizara secretamente em um rio das redondezas. Armin sabia que havia espiões do governo na sua congregação por ocasião do Natal. Por isso, teve o cuidado de não desobedecer a lei que proibia a evangelização de crianças. Falava só para os adultos. Não tocava em política, mas em certo momento de distração, Armin olhou para as crianças que estavam sentadas quase debaixo da árvore de Natal da igreja e perguntou Você sabe por que é que damos presentes uns aos outros nesta época do ano? É para simbolizar o maior presente de todos. Por causa destas duas sentenças, ele foi levado ao tribunal e foi demitido do púlpito. Basiu era conhecido pelo fato de trabalhar de mãos dadas com uma polícia secreta. Petrov levara-me à sua igreja em um domingo para que tivéssemos uma oportunidade de ver uma igreja fantoche. Uma igreja fantoche em ação. A congregação daquela igreja havia definhado muito depois da guerra. Basiu estava se queixando disso para nós antes do culto, quando repentinamente, sem mudança nenhuma na sua fisionomia, ele me disse Você gostaria de realizar uma reunião aqui, hoje à tarde? Eu não sabia se havia ouvido bem. Basiu sabia tanto quanto eu que pregadores não registrados não podiam falar ao povo. O que é que havia acontecido com esse homem? Eu preciso orar a esse respeito, eu respondi. E orei mesmo. Furiosamente, eu orei durante todo o culto. Será que aquilo era uma espécie de armadilha? Suponhamos que ele houvesse combinado aquilo com a polícia a fim de me expulsar do país. Não obstante, a resposta que eu pareci estar recebendo, com muita clareza, era uma retumbante afirmativa. Realize a reunião. Realize a reunião. Esse era o sentimento que vinha para mim. No final do culto, Basiu anunciou a um punhado de pessoas que estavam presentes ali que o irmão da Holanda iria realizar uma reunião especial naquela tarde. Ele convidou-me a todos para virem e trazerem um amigo. Todos ficamos surpresos naquela tarde ao ver umas duzentas pessoas naquela igreja. A reunião foi maravilhosa. No fim, quando fiz o apelo, dezenas de pessoas vieram à frente para receber Jesus Cristo como Salvador. Então, Basiu surpreendeu-me outra vez ao sugerir que realizássemos outro culto naquela noite. Ele estava mais do que disposto e Petroff também, mas ainda não conseguíamos compreender o que tinha acontecido àquele homem que tinha a reputação de ser um boneco nas mãos do Estado. Naquela noite, a igreja estava lotada. Naquela noite, sentíamos a presença do Espírito Santo. No fim do culto, dezenas de pessoas expressaram o desejo de seguir a Cristo Jesus, custasse o que custasse. E outra vez, Basiu convidou a todos para voltar na noite seguinte. Na segunda-feira à noite, a igreja estava tão lotada que havia gente de pé de ambos os lados e muitos estavam sentados no chão, no corredor central. Mas, dessa vez, Basiu viu alguns dos amigos da polícia secreta no meio da congregação. Continuamos o culto, mas omitimos o apelo. Não ousamos nem pedir que alguém levantasse a mão, com medo que seus nomes fossem anotados. Depois que o culto terminou, Petroff, Basiu e eu fomos para o escritório. O escritório de Basiu e ficamos meditando no que deveríamos fazer em seguida. Obviamente, não poderíamos realizar mais reuniões. Não. O que aconteceria com Basiu? Será que agora ele estava agindo de uma forma que ele mesmo não entendia? O que iria acontecer agora? O que a polícia iria fazer? À medida que os dias foram passando, tornou-se claro por que Cristo havia escolhido Basiu em vez de escolher um outro pastor para tocar com seu Espírito Santo. A polícia não fez nada. Nem contra mim, nem contra Petroff, nem contra Basiu. Basiu era um dos seus mais valiosos colaboradores, pensavam eles. Certamente deveria haver algum motivo justo para o que ele estava fazendo. A polícia acreditava que Basiu estava fazendo algo para eles. Ele ocupava uma posição elevada demais na nova ordem da igreja para suscitar qualquer suspeita. Era melhor, deviam ter concluído eles, era melhor deixar a flama extinguir-se com a partida desse evangelista holandês. Mas quando fui embora, a chama não morreu, não. Aquela pequena igreja que tivera 50 pessoas frequentando-a esporadicamente passou desde então a ser uma congregação viva de cerca de 400 pessoas. Mais tarde, o governo tentou apagar o fogo. Basiu foi à Suíça para realizar uma operação há muito adiada e quando tentou voltar para o seu país, foi impedido na fronteira. Um pastor novo e de confiança foi escolhido para tomar o seu lugar. E em três anos ele conseguiu apagar as chamas dentro daquele edifício, pois a frequência voltou aos primitivos 50. Mas os 300 novos convertidos saíram de Estarazagora, espalharam-se por toda a península balcânica como a igreja primitiva de Jerusalém e começaram a atear o fogo por onde quer que iam. A igreja de Cristo é algo extraordinário, não é verdade? Por mais que tentam matar a igreja de Cristo, ela não morre. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa é a verdade. Que coragem de André, que momento incrível nessa história. Pessoas que receberam o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, para serem fortes e espalharem esta mensagem na península balcânica. Ó meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa história, pela vida de André, teu servo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de também sermos relevantes nessa terra. De também com muita força fazermos algo para ti, Senhor. Aquece nossos corações, reaviva-nos, Senhor. Queremos estar com uma chama viva em nossos corações. Obrigado, Senhor, por estarem falando conosco através dessa história. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o H11 de hoje. Amanhã tem mais. Me beijam ao André. Amém.